O Ministério do Turismo, o SEBRAE e a Embratur lançaram o programa Investe Turismo, um pacote de ações e investimentos que une os setores público e privado para promover 30 rotas turísticas em todos os estados brasileiros e aqui no Distrito Federal. A depender do governo federal, mais brasileiros vão conhecer os encantos de Brasília. A cidade é linda, né? Então não tenho o que falar. A cidade está entre os 158 municípios que vão receber investimentos para atrair mais turistas. No total, serão 200 milhões de reais nos próximos dois anos em ações de marketing, inovação e, claro, melhoria dos serviços voltados ao turismo. A gente tem um potencial turístico muito grande, um ativo dos mais importantes do nosso país. Para isso, a gente precisa realmente criar melhor um ambiente de negócio no Brasil para os investimentos, atraindo mais empresas aéreas, reduzindo o preço das passagens. A gente precisa reduzir o custo do Brasil, promover o turismo interno também, que é muito importante. As cidades foram divididas em 30 rotas turísticas. Brasília está com a Chapada dos Veadeiros no pacote. A região, localizada no norte do Goiás, é conhecida pela geografia de Tirar o Fôlego e pelas dezenas de cachoeiras. No ano passado, o Brasil recebeu 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros e 60 milhões de brasileiros viajaram pelo país. A meta é que, até 2022, o número de visitantes estrangeiros por ano passe para 12 milhões e que 100 milhões de brasileiros escolham passear pelo país. Elizabeth também está estreando na capital federal e a primeira impressão foi positiva. Acho que todo mundo tem que passar por Brasília, tem que conhecer esse lugar maravilhoso.